Fala galera, aqui vai com você é o Gil, sou o coach profissional do CSGO e nesse vídeo aqui, nessa série nova, não é nem série nova, na realidade só um vídeo pra falar sobre a nova Dust2, eu prometi aí pra quem me acompanha no Twitter, eu falei que eu faria um vídeo sobre a Dust2 assim que ela voltasse oficialmente pro CS, quando saísse da versão de beta e corrigir alguns principais bugs e obviamente que eu já vou falar sobre ela, beleza? Pra quem não tá ligado aqui, essa é a minha primeira impressão no mapa ainda, eu não cheguei a entrar decentemente nele, vi algumas imagens pela internet, vi alguma galerinha já passando as smokes aqui dentro, então vamos ver como é o mapa na minha visão, beleza? Bom, aqui a gente tá na base CT, subindo a rampa CT antiga, varandinha, bombear, bem legal, deixou mais clean, né? Os barris agora não escondem tanto a visão, aqui continua sendo um ponto forte, acredito eu, né? Pela altura, é... Esse cantinho não dá mais pra marotar tanto, deixa eu ver como tá, não dá mais pra marotar, fica agachado pior ainda, então vai azerar um pouquinho pros caras, esse ponto aqui também já não é mais afundado, mas a caixa continua grande, então é uma boa pra marotar, pegar os caras passando do fundo, Esse é um pixel que ficou um pouco maior, né? Ele não era tão largo assim, continua sendo bom, C4 a gente vê que dá pra plantar nessa linha aqui, eu acredito eu, pelo menos seja o óbvio, né? A antiga caixinha daqui, que era bem legal, a gente subia nela, ainda dá pra subir, ó, isso aqui ajudava demais, cara, vamos ver se a precisão é a mesma Continua sendo precisa, muito boa essa caixinha, essa é uma caixinha aqui que pra quem não sabe era muito roubada, você pegar essa posição aqui, é... Porque por exemplo, na hora que você subia, deixando ela nessa posição, é... os caras dificilmente viriam mirados aqui, o cara ele passava aqui, não tinha ninguém nessa pontinha, já começava a olhar o bomba e quando passava pra cá era surpreendido com uma cabecinha de dano de disparo ali, bem legal A posição do carro se manteve, agora tem um espaço pra ir pra trás, né? Pra não travar mais, antigamente muita gente travava no carro, eu inclusive Acredito que a pesca de WP seja a mesma coisa Legal, muito bom, o fundo tá um pouco mais curto agora, vamos ver se tem condições de fazer aquelas flashzinhas que a gente fazia antes É, agora tem as... os Berenites, antes tem que ser mais... mais prático Será que o flash chega? Deixa eu ver... Opa, tá difícil Ah, chega, bem melhor, também tá bem mais clean aqui em cima, né? Então tá de boa Então a gente já tem a flashzinha pra dominar aqui É, a gente tem o bunker aqui, agora mudou um pouquinho, não tem mais aquele espaço pra... pra você ficar brincando, mas ainda assim dá pra brincar com o altar O lado bom é que é o seguinte, você pode dar um disparo por aqui, depois vir e aparecer por baixo também Alternando um pouco o nível da jogada, bem legal Antigamente tinha uma rampinha aqui, não tem mais, achei que isso aqui pudesse ser, pelo menos não O bunker tá saindo um pouco mais fácil, deixa eu ver como tá de jogada aqui É, vai ser bem roubadinho, não que já não fosse, mas... é uma boa ideia Vamos botar aqui ainda, tem a poção do escurinho aqui, que era bem boa de roubar os pregs Essa caixa aqui era legal, era bom pra você ficar fazendo isso aqui, beitando Aí seu parceiro vinha, pediu uma flashzinha pra vocês, dá um tapinha Gordinha high tire Cadeira bem escurso de jogar, ainda dá pra dar o pé pelo visto Sua moretinha? Acredito que não, porque tem um vazio atrás, meu Deus Agora tem um espaço maior atrás da porta, porta vara de USP Não, tá de madeira, mas... só no... nas armas pesadas, meu Deus, é... isso aí Ah, o fundo também ficou, parece ter ficado um pouquinho maior Tem um espaço pra continuar marotando aqui Esse aqui é um pezinho legal, antigamente a gente ficava atrapado aqui, né, essa caixa não vai fechada Então pra você sair tinha que fazer um senhor barulho aqui Acredito também que continue fazendo, né, não tem como você não fazer barulho É, mas legal, isso aqui, às vezes a gente deixava um cara aqui pra marcar a posição da porta Pegar esse cara passando, tentando avançar fundo nas costas, ó Era bem chato jogar com esse cara, né Mas também era bem raro isso acontecer, então tem crise Aqui é a região do carro, não tem mais a possibilidade de fazer as flashz por cima Deixa eu ver onde cai, a flashz fica muito em cima Então agora tem que ser jogado por um lado Isso aqui, vai? Boa! Agora vai tá curto, tem que dar uma treinadinha nas flashz aqui Faz um jump and throw pra ela sair mais longa Vou dar um passinho pra frente Ah, passinho pra frente ficou roubado Aí vai atrás da porta aqui Vamos ver Boa, legal Aqui no bunker, será que ainda dá pra smocar a porta dali? Antigamente era algo assim Ah, uma coisa que eu reparei também na Dust2 Ela tá com muito desnível no chão, né Então as ganhadas vão ficar um pouco mais difíceis de serem executadas Deixa eu jogar um pouco mais pra direita daqui É, já tá bom já Importante travar Legal, ainda dá pra fazer isso Aqui no fundo, aqui na base TRT Agora tem um espaço muito mais roubado Só que antigamente a gente conseguia pular aqui Pra pegar a informação da porta do fundo Agora não dá mais pra fazer isso Dá pra você ficar marotando Tinha um barril, se eu não me engano Se eu ficava, tinha a muretinha abaixo Você ficava pulando Aí o cara não te via Você pegava ele Se vinha abrindo o prefire Legal Agora a muretinha da base aqui é desnivelada Muito bom Isso aqui quebrou a pesca no meio Não Manteve O corredor ficou um pouco mais Mais comprido, né O espaço normalmente chegava mais ou menos aqui Até ter a caixa Então bastante legal Tá bem clean, né O mapa no geral Essa caixa aqui Antigamente tinha uma porta aqui, né Tem essa aqui Mas tinha uma outra portinha Que você conseguia se esconder aqui e tal Era bom pra guardar a arma Aqui não tem cantinho Tem o carro da base Tem as posições aqui É legal, dá um desnivel Senão ficaria muito roubado Dá pra subir essa caixa? Não, não dá Agora tem um carro na base TR Esse carro aqui vai ser bom pra dar uns Uma zorkiada, né Se ficar de AWP aqui marcando Pra galera que gosta de zagueirar Perfeitinho Agora tem umas escadas também, né No lugar de... Daquelas rampas de areia Uma coisa que eu não gostei também Foi ter tirado muito o tema de areia, né Porque a Dust 2 era justamente the Dust Totalmente de areia Aqui ainda tem aquelas caixas em cima Só que já também no mesmo sistema Os barris ainda continuam bons Mas as caixas também Deu uma diminuída na altura das caixas Saber, né Mas continua bom Continua roubado Deixa eu ver Aqui não tem mais nenhum lugar pra morotar Que continua tendo esse lugarzinho Só que antigamente era reto Agora deu uma inclinada Então dá pra fechar um ângulo maior aqui Apesar que... Olha que eu falei Aqui você tem que ser muito zagueiro pra fazer isso Então de repente você tá guardando arma Tem um cara lá Eu tô aqui Então você consegue já fazer isso aqui Pô, nenhum cara avançando Legal Vamos pro site da B Será que dá pra fazer flash por cima? É, pelo visto não B-Smokes acredito que também não, né É, tem um skybox ali Que não nos permite fazer nada Ou seja, o meta do bomb site B Pelo menos não vai mudar tanto Vamos ver como é agora a abertura Ela traz a caixa Smokezinha na boca tá padrão O túnel ficou mais alto também Isso é uma coisa boa pro pezinho Mas talvez não tão boa pro geral Tem um espaço maior do túnel pra boca Do túnel em si Dá pra fazer uma flashzinha empolpada Aqui na Smoke Essa caixa que mudou alguma coisa? Não, dá pra subir ainda Até ficou mais fácil subir nela Legal, tá muito game Esse cantinho aqui já era roubado Continua Antigamente tinha os cantinhos da grade aqui Continua roubado Esse cantinho aqui já não é tão roubado Porque dá pra ver Não é que nem dá pra ver Dá pra ver demais, né Mas beleza Deixa eu ver o alto Já não é tão roubado assim Aliás, é Continua Tinha que montar essa posição Aqui não dá pra subir Será que dá pra subir aqui? Isso deve ser legal, né Não dá pra subir não Aqui tem Será que tem como subir nessa Aqui tem que dar pra subir, né Não tem como Mas antigamente a gente conseguia Parar do lado aqui Não tem mais isso Uma pena Não tem que ser muito roubado Então meta da B defensiva Dá uma mudadinha Aqui o espaço Pra se esconder é menor Porque antigamente você conseguia Se esconder nessa caixa Agora já deu pra ver Que não dá mais Até dá Mas no geral Acredito que você Vai ficar um pouco exposto Então de repente Se você É O disparo Já tá meio vendido Então não é uma boa posição O carro também ganha um pouco Mais de espaço Você também ficava preso Aqui no carro Pra entrar e sair Tinha que sair pulando Isso aqui é a caixa de combo Será que tem um barulho Com vocês aqui? Não Não tem uma pena Se tivesse também seria sacanagem, né Mas sim O carro tá bom Tem um barulho diferente Agora tem um barulho de carro velho Tomando disparo Bem legal Ficou clean A região do buraco agora voltou Agora tem uns fênum aqui, né Ela continua dando pra ver de cima Isso é importante O andame agora não é um andame É só uns teclos de madeira Dá pra subir de qualquer jeito aqui Pessoal muito forte Pra ver Também chegar rasgando aqui No cima Bem legal Será que dá pra subir nessas paradas aqui? Se der pra subir nisso aqui É roubado É, nada É, mas também não dá pra descer Então Tá bloqueado Se fosse isso seria muito legal, guys É muito legal mesmo Uma pena que não dê Imagina que roubaram Se ficar no cantinho aqui em cima Overpower isso aí A muretinha desceu um pouquinho, né Então dá pra você É, o tempo de resposta dela um pouquinho Mas é menor também A abertura continua boa A visão que o cara da direita tem Será que continua boa também? Razoável Outro dos barris Deve perceber que a caixa branca mudou também Um pouquinho Tá muito mais Dispõe muito mais, né No geral Aqui do meio tem aqueles pixels ainda Será que dá pra fazer isso lá dentro do túnel? Legal Dá pra fazer pelo menos Faz por ser muito bom Tinha umas bangzinha que a gente fazia a tabelada aqui Pra comer por cima Tinha as bangzinha do chão também Será que ainda dá pra fazer? Pelo visto não É, pelo visto não tá dando muito bem não É, se desse aí seria bem legal Bastante legal Não tem mais aquela também, né De você tabelar ela fazendo bomb Então agora tudo Bangzinha por cima Padrãozinha Legal Bem roubadinho de qualquer forma A região do meio aqui Vamos ver como ficou Tá bem clean, como eu disse Aqui a região da caixa verde tem duas agora Então a gente vai ter que chegar a caixa verde O verde dois O Nilba Coisa do tipo Tem o barril do meio Agora o meio tem um pouco mais de espaço, né Pra se jogar Pra buscar esse confronto Hoje eu vi algumas prints falando sobre a pesca meio O CT tem desvantagem Porque o TRV meio é o corpo do CT antes do CT ver ele Então isso é um peso bastante grande Antigamente tinha uns espaços pra fazer Eu sei que tem uma smoke na varanda Acho que é daqui, ó Pegar essa linha Algo assim Pra smocar o Xbox Eu vi uma molecada fazendo num grupo de face aí Ah, isso aí, ó Roubadinho também, né Na base do CT eu sei que já não dá mais pra fazer smoke Pelo menos daqui não Porque tem um desnível absurdo aqui Que eu acabei de ver Então normalmente smoke aí Eu acho que eu acho que ela dá uma variadinha Deixa eu ver Ela dá uma variada Então vamos ver Pegar de cima aqui Soltando andando Será que vai? Aí Não, não Só precisa pegar um pixel depois Mas No geral é isso É legal Deixando Aqui acredito que ainda tem uns espaços pra subir Tem que ter Isso era meio que uma marca Da Dust 2 Ué, tá difícil subir Enfim, aqui dá pra vir por cima das smokes Ainda continua E tem até mais espaço em cima Isso é legal Isso muda um pouco o sistema de defesa Aqui continua tendo espaço Mas agora só agachado Antigamente a gente conseguia passar por aqui E ficar De pé, né Normalmente Bom, agora Essa parada aqui Não dá mais pra subir sozinho Pelo que eu tô vendo Porque o teto Ao mesmo tempo Ficou um pouco mais espaçoso Tá mais baixo Então pra chegar aqui Vai ter que ser pezinho Ainda assim Continua a posição Muito roubada Vocês vão começar a cair pra trás Mesmo aqui Vai conseguir ver a galera Muito antes Proibir a galera De chegar no site B Bem legal Bastante bom Isso aqui Bem roubado Região da varanda Não tem mais como fazer Aquelas flechas tabeladas Como dá pra perceber Então agora vai ter que ser Muito capricho Vamos ver o que mudou Da varanda A abertura de pixel dela É basicamente a mesma Perdão Essa caixa Essa caixa não tava continuando Não dando pra subir sozinho Será que nem com o Jabezinho da varanda Dá? É, não dá É complicadinho Esse é o escuro baixo Ainda bem que podia ter umas brechas aqui em cima Pra fazer umas bombas né Será que aqui dá? Acho que não sai não Tá difícil a vida É, mas não tem nem espaço aqui Inútil Mas se achar algumas brechas aqui De repente Quem sabe Vamos ver aqui É, não vai tá Acho que não tem uma brecha Não está tirada Isso aí Botar os skyboxes As paradinhas todas Bom, o escuro baixo Também tem um espaço maior Pra você marotar aqui embaixo Reparei Apesar que nem é tão grande assim Continua tendo o Nightbox aqui Esqueci como é que chamava Essa caixa aqui O Xbox aqui Continua tendo espaço Como eu falei É difícil você fazer Um smoke no meio daqui Mas eu acho que a flash Zinha ainda tá de boa né Tá roubada ainda O cara na frente da porta Ainda segue o cara Que tá aqui atrás Esse espaço aqui Também parece que tá um pouco Mais seguro Porque aumentou a parede da varanda Então o cara Quando strafe aqui Ele tem uma segurança maior Não é pego de lado Será que tem as condições De fazer uma paradinha Aqui assim Com os dois botões Será que vai? É pelo visto não Tem que dar uma treladinha ainda Tô bem cru Só peguei alguns videozinhos Na internet Que eu vi aí Nas páginas do Facebook É isso Deixa eu ver Na varanda Algumas coisas Que poderiam mudar Seriam as entradas A forma de entrar Então vamos ver Continua dando Pra fazer esse smoke aqui Dá pra ficar por cima dela Perfeito Essa era um smoke muito útil Pra entrada Mas antigamente A gente tinha um espaço maior Pra fazer as flashes Ainda percebemos Que não temos tanto Então caiu Com a flash Tem que sair Só acredito eu Que a queda Fica um pouquinho maior Então isso pode lesionar Um pouco mais O jogador Normalmente numa entrada Você vai se importar Em perder 10 Esquisa de HP Porque você não pode Ter tempo pra isso Aqui também tem umas escadinhas Ele no meio também Né Acabei esquecendo de citar Isso é bastante legal É... Taticamente falando Acho que a defesa Bombsite A Continua a mesma coisa É... Aqui talvez tenha dado Uma limitada na altura É que estão dizendo Se você jogar mais curto Aqui da calçada Beleza Se você jogar da rua Talvez não tenha tanto Então olha Olha a mudança Que dá no... No sistema Né E não só pela proximidade Mas também pela altura Um degrauzinho Que faz muita diferença Dá pra pegar um pixel Muito louco aqui Ficar agachando Deixa eu ver como é que fica Será que subindo dá assim? Ok, bem roubado É isso que eu tava falando Da altura da cabeça Pra vocês Então bem... Bem legalzinha A forma como a gente Tá fazendo Agora eu tô me sentindo Jogando H1Z1 Bem legal Enfim Bom Acredito que seja isso Esse foi meu passeio Aqui pela Dust2 É um vídeo É muito atípico Do canal Né Fazer um vídeo tão longo Mas eu gostei Acredito que deu pra mostrar Algumas visões legais De como você estrutura Algumas jogadas É... Mostrar um pouquinho Do novo meta Também E... Obviamente Fazer um conteúdo Um pouco diferente Já que todo mundo Não pedia muito Pra falar de Dust2 Então agora Que eles voltaram Pro meta E pelo menos Pra rotação casual A gente possa ter Essa disponibilidade Depois eu vou ver Se eu consigo jogar Umas partidinhas Na Dust2 Aqui Pra poder apresentar Um conteúdo legal Pra vocês Beleza? Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Também me siga Nas minhas redes sociais Que eu aviso Muita coisa por lá Inclusive Vocês podem mandar sugestões Por lá também Além daqui Do conteúdo do Youtube E... Aproveito também Né Pra... Pra compartilhar Com seus amigos Isso aqui De repente Se eles pegam Alguma ideia minha Aqui Pra fazer alguma jogada Bem legal Outra coisa que eu não falei Esse cantinho aqui agora Né Cantinho na porta Bem roubada Mas enfim Bom É uma visão geral Do mapa É... Passando alguns pontos estratégicos Algumas coisas úteis O que mudou Que pode ter mudado No método Que pode ajudar ou não E... É isso Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E até lá